O Cardeal pede a europeus que despertem a consciência diante da aprovação do aborto. A aprovação no Parlamento Europeu do Relatório Matic, que considera o aborto como direito humano fundamental, é um perigoso desvio antropológico perante a qual as consciências dos europeus devem despertar, afirmou o Cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais. O Parlamento Europeu aprovou em 24 de junho um relatório Matic, que descreve o aborto como atenção médica essencial e busca redefinir a objeção de consciência como uma negação da atenção médica. O relatório foi votado no Plenário do Parlamento em Bruxelas, na Bélgica, e foi aprovado com 378 votos a favor. 255 parlamentares votaram contra, e houve 42 objeções. Durante uma liturgia celebrada em 28 de junho na Basílica de São Pedro, fora dos muros, em Roma, o Cardeal Sandri lembrou que o único a quem devemos servir é Cristo nosso Senhor, e não outra ideologia ou comoção, nas quais frequentemente, por trás de uma fina retórica, na realidade a visão sobre o homem se estreita e sua dignidade é negada. A Europa, no contexto de uma crise mundial sem precedentes, com risco, não só para a saúde pública, mas também para o trabalho e a proteção dos grupos mais vulneráveis, acha também tempo para aprovar o relatório que define o aborto como direito humano fundamental. O prefeito do Vaticano descreveu a votação como um perigoso desvio antropológico, diante do qual devemos despertar nossas consciências para uma aliança renovada, em vista a um autêntico serviço à humanidade. O relatório também declarou que as violações de saúde, direitos sexuais e reprodutivos, são uma forma de violência contra mulheres e meninas. Apenas 2 de 27 estados-membros da União Europeia, a Polônia e a Malta, não permitem o aborto a pedidos ou por motivos sociais de grande alcance. D. Tadeus, presidente da Comoção de Atenção Pastoral e Conferência dos Biscos Católicos da Bielorrússia, também comentou sobre a votação do Parlamento Europeu. Ele fez um chamado aos católicos para que busque a intercessão da Virgem pelo fim da cultura de morte. Ele fala Como você pode ver, o secularismo na Europa não está abrandando, mas sim ganhando impulso. A ideologia do relativismo moral prevalece sobre as normas morais imutáveis e o senso comum. A cultura da vida com que sonharam os pais fundadores da União Europeia está tornando-se uma cultura de morte aos nossos olhos. E não podemos, portanto, permitir a abordagem ao aborto adotado na União Europeia, pois seria o genocídio do nosso povo, disse Tom Tadeus. O arcebispo disse que todos os anos ocorrem cerca de 29 mil abortos na Bielorrússia e que o país está enfrentando uma profunda crise democrática. O arcebispo disse que o país está enfrentando uma profunda crise democrática. O arcebispo disse que o país está enfrentando uma profunda crise democrática. O arcebispo disse que o país está enfrentando uma profunda crise democrática. O arcebispo disse